Estamos de volta com o programa Caixa Preta O que é? Caixa Preta O que é Caixa Preta? O que é Caixa Preta? O que é Caixa Preta? O que é Caixa Preta, meu irmão? Queria ouvir um pouquinho da professora, a Gleide, agora O que ela pensa a respeito dessa questão toda que a gente está discutindo A palavra é dela Bem, eu acredito Que, historicamente, as duas coisas que foram colocadas Elas têm realmente muito sentido Você tem uma... Não é que é mais difícil em um lugar ou é mais fácil em outro Ou que é maior o preconceito em uma determinada região ou menor Eles são diferentes E eles devem ser combatidos de forma diferente Agora, com certeza, e eu também partilho dessa ideia De que quando você tem consciência social Desse preconceito, você tem uma maior facilidade de fazer essa organização dos grupos Então, nos Estados Unidos, a gente percebe que existe uma organização do grupo negro Que é mais forte Porque esse preconceito sendo mais explícito E ela acaba facilitando essa organização E a gente tem, historicamente, o problema de como foi montado o racismo no Brasil Então, você tem um racismo que é velado E que você tem uma teoria que foi criada Que é a teoria da democracia racial Ou seja, até pouco tempo atrás Não se admitia que no Brasil existia racismo Então, o primeiro presidente a tornar isso oficial Foi o Fernando Henrique Que foi há pouco tempo Que declarou oficialmente que no Brasil existia preconceito racial Até então, você tem com vários autores A tentativa de se justificar uma democracia racial E com isso você realmente dificulta a organização desses grupos Desses grupos de negros Para combater uma coisa que socialmente acreditava-se que não existia Mas eu concordo também com o Alessandro Com a ideia de que Hoje, atualmente Esses grupos de negros Conseguiram se organizar O movimento negro está conseguindo se organizar E está conseguindo colocar Que isso não é verdade Protestar e buscar os seus direitos E dizer, olha, nós sofremos racismo O racismo existe realmente no Brasil E nós queremos combater E isso deve ser utilizado Como um grande incentivo Para a busca desse combate ao racismo Sim, eu acho que independente da cor da pessoa Do jeito que ela é Acho que a gente tem que respeitar Acho que isso é um preconceito, entendeu? O racismo não deve existir Porque hoje em dia Quem comanda aqui no Brasil é os negros Queria saber dos alunos aí, galera Como é que vocês percebem essa questão do racismo Dentro do ambiente escolar? Como é que rola isso aí? Dentro do ambiente escolar Aparece muito pelas brincadeirinhas Houve até umas brincadeirinhas lá na sala A professora estava dando aula sobre o projeto Aí ela perguntou para os alunos Fazer uma imagem Qual era a mulher perfeita E qual era o homem perfeito para cada aluno E cada homem foi lá e colocou uma mulher branca Isso também foi uma forma Ela explicou uma forma do racismo Só vieram as mulheres brancas Sempre os homens As mulheres brancas são as melhores E as pretas são excluídas Aí depois colocaram até uma mulher preta Toda acabada Desacabada com ela Aí até foi a forma do racismo Outra coisa também foi Que a professora de português Estava dando aula Aí pegou e falou que o Machado de Assis era preto Aí todo mundo da sala começou a rir Porque falaram Ele inteligente desse jeito era preto Então isso através das brincadeiras É uma forma que o preconceito é Começa nas escolas E acaba que as pessoas Acaba que as pessoas fazem essas piadinhas E acham que sendo uma piada Tudo bem Vai rindo Mas parece que é menos grave No entanto é muito grave É isso que eu acho Por causa dessas piadinhas Leva muito a sério Aí depois não sabe explicar O conceito que acha Sobre aquele assunto Aí leva muita brincadeira Aí quando é para falar sério Não consegue Sobre isso Começa a soltar a piada Direto Direto E assim Rebaixa até o negro E a pessoa negra Se sente mal No momento Assim Eu vejo que o projeto Ele trabalha bastante Também o preconceito Na escola E eu Assim na minha opinião Eu não acho que o preconceito Na escola assim É muito grave Se tem preconceito Tem Porque tem pessoas que já nascem Com a criação Com preconceito Mas eu acho que assim No colégio de trabalho Com o projeto de trabalho É muito preconceito Trabalha vários termos Que eu acho que ajuda E ameniza assim O preconceito Que a pessoa tem o preconceito Mas não fala Às vezes tem para si mesmo E fica guardado Legal Bom galera Queria agradecer muito A presença de vocês No nosso programa Agradecer aí A presença dos alunos Do Centro Educacional Seis de Itaguatinga Foi muito legal Abrir essa caixa preta Para vocês Agradecer também A presença da professora Gleides Foi muito bom A gente tem fé E a população também tem Que a gente vai melhorar O programa caixa preta Vai ficar por aqui Mas a gente se vê em breve Tchau Salve o povo negro Dessa terra brasileira E aí E aí E aí